Muito boa noite. Nós estamos há três anos aqui dentro da internet. Claro, estou muito mais novo, muito mais recente do que muitos outros canais. Mas sempre trazendo para vocês um pouco da verdade. Aliás, não querendo ser melhor, não querendo ser melhor do que qualquer outro canal, mas trazemos a escritura para vocês analisarem. Julgue-se, o homem tem que se julgar. O homem tem que se analisar. Olha, eu vou contar uma história para vocês de 1 Coríntios 11, 1. Nós vamos falar sobre 1 Coríntios 11, 1. Mas antes de falar sobre 1 Coríntios 11, 1, eu quero falar sobre o livro de Lucas. Deixa eu dar uma paradinha aqui, que está um cara do som aqui passando. Esse é o capeta, não é possível, deve ser o cão, mas graças ao pai já passou. Então eu quero falar sobre essa passagem para vocês entenderem, gente, porque entre os discípulos de Arrúxua, para que fique bem claro para vocês, existia um... como é que eu vou te falar? É uma forma de querer ser melhor com o Arrúxua. Então os discípulos brigavam para um ser melhor do que o outro. E eles queriam mostrar trabalho. E isso não mudou, não. Nos tempos de hoje é a mesma coisa. Existem o trabalho, o trabalho existe de Arrúxua, e existem as pessoas que acham que Arrúxua é propriedade particular, que é só para eles, que só ele pode falar de Arrúxua. E eu quero contar essa história para vocês, para vocês verem na Bíblia, que isso já aconteceu, isso não é novo, nada é novo diante do sol. Então se você vê pessoas querendo exclusivismo, achando que ela, porque ela é detetora, porque ela conhece Arrúxua, e aí fica... o que acontece? Não tenta deixar as outras pessoas caminharem. Se você se enquadra nesse tipo de pessoa, você tem que mudar a sua atitude. Mas é difícil, porque as pessoas não conseguem ver o próprio erro. Olha só, olha essa passagem que está no livro de Lucas, aconteceu com o Iarrúxua. Olha essa passagem que está no livro de Lucas, e veja se isso é pertinente. Analise, você tem que analisar, você tem que julgar. É você que tem que analisar. Olha só, Lucas capítulo 9, se eu não me engano, 9 e 47. É isso mesmo, Lucas 9 e 47. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Arrúxua, tá, pessoal? É uma Bíblia que foi confeccionada com o nome de Arrúxua. Essa passagem você encontra também nas Imaculadas Escrituras. Na Bíblia d'Arte você encontra ela, e na Bíblia do João Ferreira você encontra ela, claro. Aí vai estar nessa passagem com o nome de Jesus. Mas deixa eu contar para você a história, para vocês entenderem. Mas o Arrúxua, aqui ó, no 49, disse-lhe Yahuonã, Yahuonã era o João Batista. Yahuonã era o João Batista. Deixa eu ficar pequenininho aqui para você me entender. Yahuonã, aqui versículo 49, ele é o João Batista. E ele perguntou, mestre, o João perguntou, o João Batista perguntou para o Arrúxua. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. Vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. E lhe proibimos, porque não segue conosco. Gente, isso é muito sério. Tem muitas pessoas, principalmente quem já conhece Arrúxua há muito mais tempo, acha que as outras pessoas não podem falar de Arrúxua, que são falsas, que são mentirosas. Olha, esse homem, ele não estava andando com o Yahuonã, não estava andando com o Yahuonã, não estava andando com o Keifa, com o Pedro, com o João, ele não estava andando. Mas ele expulsava demônios em nome de Arrúxua. Aí olha o que o João, o Yohanã, foi falar para a Arrúxua. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa demônios. Então ele já, daí ele já estava mostrando aquele sentimento de exclusividade. Achando assim, pô, eu posso, nós podemos, porque eles estão andando contigo. Mas ele não está no nosso grupo, então ele não pode falar de Arrúxua. Isso já aconteceu no passado. Você imagina com o Arrúxua, que isso já aconteceu. Você imagina sem ele aqui. Você imagina quantas pessoas se dizem proprietária e detetora do nome de Arrúxua. Isso é para vocês aprenderem biblicamente, gente. Porque as pessoas, é muito mais fácil chegar aqui e manipular a palavra e dizer a palavra do jeito que eu quiser. Eu posso manipular ela e fazer com que essa palavra tenha um outro sentido. Mas não tem. O sentido é esse que eu estou te falando. O sentido é de ciúme, de inveja. O ciúme que está falando aqui é que eles não aceitavam que outras pessoas, ou outro grupo falassem do nome do mestre. É como se eu tentasse impedir uma pessoa do nosso grupo DRM de falar de Arrúxua, de querer abrir um canal, de querer falar da verdade. Ah, não importa se não sabe falar. Ele está querendo falar, cara. Então que isso fique bem claro para vocês. Isso tem que ficar claro para as pessoas, porque a verdade tem que ser... Eu sou o detentor da verdade? Não. Eu sou exclusivo? Não. As palavras são de Arrúxua. E as palavras estão aí. Então para vocês que ficam ouvindo as pessoas, vocês têm que prestar bem atenção. Preste bem atenção no que a pessoa compare, veja, analisa as escrituras. Se você tiver coerência dentro da escritura, dentro daquilo que Arrúxua falou, então beleza. A pessoa tem autoridade. Mas se não tem, desconfie dessa pessoa. Me perdoe. Desconfie dessa pessoa. Porque ela está tentando te manipular. Se eu tento impedir uma pessoa de falar de Arrúxua, eu estou tentando te manipular. O que é que eu tenho que fazer? Meu irmão, minha irmã, vamos falar de Arrúxua. Porque todos trabalham para o reino de Arrúxua. Eu não posso jamais chegar e falar que uma pessoa que está falando de Arrúxua, ou de Arrúxua, ela está falando a mentira. Ela está enganando as pessoas. Não. O engano não é isso. O engano é quando a pessoa mente, manipulando as palavras para que as pessoas sejam enganadas. Isso é mentira. Olha o que ele falou aí, o Hanã. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa demônios. Lhe proibimos. Porque ele não segue conosco. Então eles proibiram o camarada de expulsar demônio. Ele, João e o Hanã, proibiam o cara de expulsar demônio. Veja bem, ninguém tem o direito de proibir ninguém de nada, de falar não. A internet é livre, a vida é livre. Isso daí é coisa do cão, do capeta. Ao que lhe respondeu, e Arrúxua, o nosso mestre. Olha o que Arrúxua respondeu para esse camarada. O João e o Hanã, aquele que perdeu a cabeça. Ele mesmo. Olha o que ele respondeu. Presta atenção. Não lhes proibais, porque quem não é contra nós, escuta aí, quem não é contra nós, escuta aí Arrúxua falando, gente. Gente, escuta, e Arrúxua falando. Versículo 50. Quem não é contra nós, é por nós. Então não tem esse negócio de enganar, não. Não tem essa parada de enganar. Enganar porque está falando o nome de Arrúxua, isso é história, isso é conto. Você está tentando ludibriar a mente das pessoas, usando os mesmos artifícios que os pastores usam, que o sistema usa, impedindo com que o nome de Arrúxua seja divulgado e lutando contra o próprio reino, um reino contra si mesmo, que luta contra si mesmo, um reino dividido, ele não subsistirá. Ele vai cair. Então eu não tenho, eu não tenho autonomia para falar um mais sequer de qualquer pessoa, seja ela qual for. Falou em nome de Arrúxua ou de Arrúxua, Arrúxua ou Arrúxua, eu tenho que respeitá-la. Eu tenho que respeitá-la. Eu tenho que falar do nome verdadeiro para a pessoa, mas eu não posso questioná-la. Falou do nome do nosso Messias, eu não posso questioná-la. E tudo isso, escute, no dia do juízo será feito o ajuste. Por muito menos Moisés, ele não entrou na Terra Prometida, porque ele foi um líder para levar o povo, para ensinar o povo, para levar o povo a Canaã e ele lutou contra o povo. Então nós não devemos lutar contra o povo. Eu não sou exclusividade de Arrúxua, gente. Eu não faço questão para ser exclusivo de Arrúxua. E oro para aquelas pessoas que acham que Arrúxua é exclusivo. Eu tenho que orar mais para o pai mandar ceifeiro, para o pai mandar... A Seara é grande, e Arrúxua falou. A Seara é grande. E poucos são os trabalhadores. E os poucos que têm ainda têm esses problemas aí que Arrúxua colocou lá no passado e que acontece hoje, em 2023. E na cara de todos vocês. Está na mão de Arrúxua. Ele sabe o que faz com todas as pessoas. E ele sabe muito bem o que é bom e o que não é bom para as pessoas. O canal está aí. Três anos. Vai conquistar três anos de existência o canal DRM. E ainda assim, ainda assim, nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje. Então abra o teu olho. Abra o teu olho. Nem tudo que reluz é ouro. Falou de Arrúxua, veja os frutos dessa árvore. Veja se essa árvore é boa. Veja os frutos que essa árvore está dando. E acompanhe. E não ligue para o homem. Não ligue para mim, gente. Eu não tenho nada para dar para vocês. Não ligue para o homem. O homem tem o seu sentimento. Tem inveja, tem ira, tem cobiça, tem raiva, tem ciúme. Tem tudo. O homem tem tudo. E eu nesse meio aí. O único que não tem, não tem pecado, é ele aí. Ó. Se o camarada, se o camarada está aqui na internet falando o nome dele, o nome dele, então ele tem que seguir o exemplo dele. tem que seguir o exemplo dele. Se não seguir o exemplo. E ele disse, ele falou para o Iarronã, Iarronã, não impeça. Quem não é contra nós é por nós. Você vai impedir? Você vai tentar impedir se a Ruxa disse isso? Só se você for muito cabeça dura. Só se você não estiver lendo essa palavra aqui. Não importa você dizendo, é a escritura. Foi Iarruxua que disse, não fui eu. Se quiser reclamar, reclame com Iarruxua. Ok? Agora veja bem, essa outra passagem aqui é Bíblia, tá pessoal? Vamos lá que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Coríntios 11,1. Coríntios 11,1. Deixa eu ver aqui. Filipenses, vamos subir um pouco aqui, que é Coríntios. Coríntios 11,1. Aos Romanos. Aí vem os Coríntios. Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios. Deixa eu ver aqui. Ainda está no Aos Romanos ainda. Primeiro Coríntios. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já chegou. Não, os Romanos. Primeiro Coríntios. Agora chegou em Primeiro Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11 de Primeiro Coríntios. Capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Para a gente encerrar esse pequeno vídeo. Primeiro Coríntios 11,1. Bíblia, pessoal. Primeiro Coríntios. Capítulo 11, versículo 1. 7. Vamos lá? Estamos quase chegando lá. É rapidinho. Olha aí. 8, 9. Atenção. 10. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Aqui. 11. 11, 11, 1. Olha aí. Leiam para mim aí. Eu vou deixar aqui para vocês leerem. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Shaul falou. Olha o que Shaul falou. Olha o que o Paulo falou. Alô, 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 pessoal, alô, povo de Arrusco. Olha aqui, ó. Escuta aqui. Escuta. Olha o que que Paulo falou. Sede meus imitadores. Eu te... Escuta, gente. Escuta aí. Sede meus imitadores. Como também eu sou do Machia. É isso. Se você me imitar. Se você, que está me vendo aí agora, passar a me imitar, eu estou imitando e Arrusha. Então eu não vou brigar contigo de jeito algum e nem vou ficar me chateando e vou mandar piadinha para você de jeito nenhum. Você, o Paulo falou, sede meus imitadores. É Bíblia, gente. É Bíblia. Sede, Paulo falou, sede meus imitadores. Como também eu sou do Machia. Olha aí, olha ele falando, ó. Ora, eu vos louvo porque tudo vos lembro de mim. Guardais preceito assim como eu vos entreguei. Olha aí, Paulo falando. Quero, porém, que saibais que o Machia é a cabeça de todo homem. Então quem é a cabeça dessa obra? Quem é? É Iá, e Arrusha. Ele é o Machia. Quero, porém, que saibais que o Machia é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. E o eterno cabeça do Machia. O pai está acima de tudo. Depois vem o Iá Arrusha. E todo homem que ora ou profetiza. Aqui vem um conselho, né? E eu nem vou ler esse conselho para a gente não misturar. Mas, principalmente, ele vinha falando para todo mundo daquele local de Coríntios. Paulo vinha falando para o pessoal de Coríntios para imitar ele. Não era para imitar Iá Arrusha, não. Ser de meus imitadores. Mas, Paulo, Shaú estava pedindo para os membros de Coríntios ser imitador dele. Gente, se você quiser me imitar, se você quiser até os meus trejeitos, não tem problema, não. Desde que eu esteja falando de Arrusha. Se eu estiver falando de Arrusha, parabéns para você. Agora, não vai se você estiver falando de outro nome. Se você falar de Eudabaot, se você falar de não. Isso aí, não. Mas, se você ama o Messias, se você ama uma xia chamada de Arrusha, não tenha medo de pronunciar esse nome. Ele não é exclusividade de ser humano nenhum. Não é porque eu descobri agora, Arrusha, que eu vou achar que outros que virão depois de mim não poderão falar de Arrusha. De jeito nenhum. Muitos. Porque o próprio Arrusha falou que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. A última geração. Nós somos fazermos parte da última geração. Então, lembre-se sempre disso, tá, pessoal? Se alguém trouxer alguma coisa para vocês aqui na internet. Alguma informação. Contrário a essa que eu estou te falando. Pesquise na Bíblia. Veja se está escrito. Se estiver escrito, se tiver fundamento. Se não for balela. Se não for assunto para poder te conduzir, te manipular. Pessoal, não dê ouvido. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem na paz de Arrusha. E tenham uma boa tarde. Esse é o canal DRM. O canal dos livros apócrifos. Deixe seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Tá bom? Um forte abraço. Um beijo carinhoso. Tchau, gente!